Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de ouvirmos a palavra de Deus. Eu transmito a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos diariamente. É só você acessar o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no youtube paulomaciel Instagram também, tem o Instagram. Paulo Roberto Maciel 6 barra, é isso aí. É só pesquisar, tá? Vamos lá, eu transmito com antecedência. Neste vídeo, a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana veiculada no mundo inteiro, de 20 de abril de 2023, quinta-feira, segunda semana da Páscoa. A cor litúrgica é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. E temos no rito da celebração, o prefácio da Páscoa e o ofício do dia, antífona da entrada. É, ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho, e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus, aleluia. Trecho do Salmo 67, versículos 8 e 20. Agora, a oração do dia. Rezemos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27 ao 33. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo, Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram curiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 34, versículos 2, 9, 17 ao 18, 19 ao 20, refrão. Sétimo A. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repetamos. Este infeliz, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vê de quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus para da terra apagar sua lembrança. clamam os justos. E o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repetamos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Agora a aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de João, capítulo 20, versículo 29. Aleluia! 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 Acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes aqueles que creram sem ter visto. Felizes aqueles que creram sem ter visto. Aleluia! 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 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos do 31 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor! Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini.novalianca.com.br Ele é a liderança dessa comunidade, Nova Aliança. O título do seu comentário é O Espírito sem Medida, João capítulo 3, versículos de 31 e 36. Vejamos o que diz Antônio Carlos Santini. O enviado de Deus, Jesus de Nazaré, na plenitude do Espírito, conforme Lucas 4, versículo 14, tem a missão de transmitir o mesmo Espírito. Quando João Batista faz a apresentação do Messias, ele antecipa a informação recebida do alto. Aquele sobre quem vires, o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 33. Deus é farto em seus dons. O amor divino se derrama muito além das medidas humanas. Como canta o salmista, o rio de Deus está cheio de águas. Salmo 65, versículo 10b. As cenas do Evangelho mostram Jesus Cristo como verdadeira fonte para matar a sede dos homens. Ele sabe disso e clama em alta voz. Quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, de seu interior correrão rios de água viva. João 7, versículo 37. Poderíamos dizer que a presença de Jesus poreja o Espírito Santo. No episódio da visitação, a simples aproximação da Virgem Maria trazendo Jesus em seu seio foi suficiente para que João ainda no ventre de Isabel ficasse também ele, cheio do Espírito Santo. Lucas 1, versículo 14. Já em sua vida pública, a mulher com uma hemorragia crônica vê seu mal subitamente curado com o simples toque nas vestes do Senhor. Lucas 8, versículo 44. Jesus ensinou que seus seguidores precisam do Espírito Santo para cumprir sua missão como igreja. Ele disse, O Pai vos dará outro defensor. O Espírito Santo vos ensinará tudo. Ele vos guiará em toda a verdade. É assim que, ao morrer na cruz, Jesus devolve ao Pai o Espírito que será derramado sobre a igreja. Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Lucas 23, versículo 46. Após a ressurreição, prestes a se despedir dos discípulos e voltar ao Pai, Jesus tem o cuidado de os municiar com o mesmo Espírito. Disse então Jesus, Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprando sobre eles, falou, Recebei o Espírito Santo. Parece uma antecipação parcial do derramamento de Pentecostes que não impediu o mestre de instruir os discípulos logo antes de sua ascensão. Veja o que ele diz, ouça o que ele diz. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvisteis falar quando eu disse, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 4 ao 5. Já chamaram o livro dos Atos dos Apóstolos de Evangelho do Espírito Santo, pois são frequentes as referências à sua presença atuante nos primeiros passos da igreja. É cheio do Espírito Santo, Atos 4, versículo 8, que Pedro enfrenta as pressões do sinédrio judaico, Ananias e Satira, Atos 5, são acusados de mentir ao Espírito Santo ao testemunhar Jesus como Messias dos Apóstolos. Não se sentem sozinhos. Nós e o Espírito Santo, Atos 5, versículo 32, para o serviço das mesas, os primeiros diáconos foram escolhidos enquanto homens cheios do Espírito Santo. Atos 6, versículo 3. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Mandas teu Espírito e renovas a passe da terra. Salmo 104, versículo 30. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. De vez em quando eu mudo. Ora eu estou num site, ora noutro e eu sempre falo para vocês onde eu estou pesquisando, onde é a minha fonte. santo do dia 20 de abril. Vamos ao santo do dia 20 de abril. Santo Aniceto, Papa. Santo Aniceto, Papa. Rogai por nós. Natural da Síria, Aniceto, Papa desde o ano 155, se preocupava com a data da Páscoa comemorada em dias diferentes no Oriente e no Ocidente. Por isso, convocou o bispo de Esmirna, São Policarpo, a Roma. Ambos mantiveram relações amigáveis, mas a questão permaneceu em aberto. Aniceto faleceu em 166. Outro santo do dia 20 de abril. É do dia 20 de abril, Santa Inês de Monte Pucano, Virgem Dominicana. De família nobre aos 9 anos, Inês entra para a comunidade de virgens chamadas Monjas do Prostíbulo. Aos 15 anos, ela já era superior a de um novo mosteiro fundado em Proceno, na Itália. Ao voltar para Monte Pucano, em 1306, fundou o Mosteiro de Santa Maria Novella. Foi canonizada pelo Papa Bento XIII, em 1726. Santa Inês de Monte Pucano, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá aquilo que você precisa, que você pede, que você clama, que você suplica, que você ora. Ele proverá, mas se for para o seu bem. Deus só vai providenciar algo para você se for para o seu bem, para o meu bem, para o bem de todos nós. Então, tenha paciência, é uma virtude, um dom do Espírito Santo, um fruto do Espírito Santo, melhor dizendo, fruto. O professor e escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar três respostas em nossas preces, em nossas súplicas. Sim, pode atender logo, ou pode demorar e depois atender, não, pode não atender o que pedimos, ou então, pode mandar esperar. Aí você tem que esperar, tem que ter a paciência, fruto do Espírito Santo. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, ou Maranatá com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo, vinde Senhor Jesus, um dia ele voltará, gente. Não sabemos o dia, nem a hora. Por isso, temos que estar preparados, nos reconciliando diariamente com Deus, porque nessa vida mundana, nessa correria da rotina diária, muitas vezes nos afastamos do divino, focamos mais no material, ficamos aqui olhando o tangente, por isso, é importante nos reconciliarmos diariamente, e aí um dia teremos a vida eterna, em simbiose com nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já pensou que coisa inefável, vivermos para todos sempre em simbiose com Deus. São Paulo disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, a glória. viver para sempre com Deus, em Deus, para Deus, louvando. Vamos nos reconciliar com Deus então, se queremos esta vida eterna com Ele, eu quero. Perdão Senhor pelos meus pecados passados, presentes, futuros, pecados físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.